So take my advice, talking to all rappers, when you eat at Roskos, watch out for the chain snatcher, take it off slow, or you might get killed. Ain't nothing about that happen to us, you feel me? Like, we're super good. Chê, but they ain't 10 anos real. No, I never got wrong, ever in my life. I ain't gonna say never, cause I, you know, I don't like saying never, I'm not superstitious, I'm not superstitious and stuff like that, but I have them, bro. Então é que a família é boa, são todos os bem-vindos aqui ao nosso canal, focado, boom, no objetivo, no vídeo de hoje, iremos falar de BNB Rock. Cês não fazem esse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá, e já sabes, né? Let's go, family! Mano, a parada realmente tá sinistra, sem brincadeiras. Vários rappers mortos entranhados com bullet, chores e gritos de desespero, tá sem dúvida algo foda. Antigamente eu falava, caralho, mano, hoje um dia todo mundo quer cantar, daqui a nada já não há plateia, mas hoje eu retiro isso que diz. E mano, se queres cantar, canta, porque daqui a um tempo vamos precisar seriamente de rappers. King Von, Ex-Tentacion, Juice WRLD, FBJ Duke, FBJ Cash, Draco da Ruler, Pop Smoke, Lil Loaded, Nipsey Hassel. Mano, podia ficar aqui o dia inteiro. No dia 12 de setembro desse ano de 2022, os policiais lá de Los Angeles foram chamados para uma ocorrência por volta da 11h26 da tarde. E segundo a pessoa que ligou, alguém havia sido baleado em um restaurante que fica no cruzamento 100 da Manchester Avenue. E essa área é conhecida por todos que moram por lá como uma das mais mortais de todas, porque existem várias gangs, desde Crips e Bloods até Muffins. E uma das gangs que também está aparecendo por lá, nessa área, são os Rovers, aqueles manos que supostamente mataram o Lull Pub, amigo de Quando Wondo, o Boy, que sempre compra as tretas de Young Boy. Na minha opinião, Wondo é um dos manos mais loucos dessa parada das gangs, e só para vocês terem uma noção do quanto ele é virado da cabeça, o mano largou a própria bandeira, ou seja, saiu da própria gang. Algo que raramente acontece e uma coisa é certa, sair de uma gang implica vários riscos, porque essa porra não é assim, entras e sais quando queres, claro que não. Por isso que eu realmente temo muito pela vida de Quando Wondo, porque ela é engraçada pra caralho. Os Rovers também estão por detrás da morte do rapper Pop Smoke, até como vocês vêem, os manos são realmente bem sinistros quando o assunto é rua. PNB basicamente foi se colocar na boca do lobo, aquilo é uma área que quase governada por gangs, lá não pode dar mola andar com um colar de ouro, um anel de ouro, senão arrancam teu dedo. Assim que os policiais chegaram no local, puderam ver uma cena bem arrepiante, PNB Rock, com vários furos de bala no peito. Rapidamente, os policiais analisaram o alucinóis vitais e o boi ainda estava com vida. Então, assim que os paramédicos chegaram no local, o levaram às pressas para o hospital porque não havia tempo a perder. Então, barulho de sirenes, buzinas e trupassagens perigosas começaram a ser feitas, tudo isso na tentativa de chegar a tempo para poderem salvar a vida de PNB. Assim que ele foi levado ao hospital, os policiais ficaram ali a interrogar as pessoas para saber mais detalhes sobre o atirador. E nisso, testemunhou e disseram que o suspeito estava de uma ski mask roxa. Lá nos Estados Unidos, agora virou a porra de uma moda, supostamente era proibido andar assim com o rosto tapado. Só que devido a pandemia do Covid-19 e uso obrigatório de máscara, os humanos decidiram começar a andar assim nas ruas, ficando meio que uma moda mesmo. Muitos vão dizer, ah, mas o People já andava assim e tal, mas mano, andava, mas agora quase todo mundo tem a porra de uma ski mask. E lá é bem normal, por exemplo, andar nas ruas e ver um limpador de rua no Brasil, eu acho que é chamado, gari, andar com uma ski mask como se nada fosse. Mas continuando, então a polícia passou na rádio para todas as unidades dali ficarem de olho do suspeito com uma máscara roxa e que havia fugido para o lado leste do restaurante. 30 minutos depois dos paramédicos levaram PNB para o restaurante, o boy foi declarado morto devido a gravidade dos enfriamentos, acabando por não resistir. Tem um vídeo que tem circulado do humano deitado no chão e a volta dele sangue pra caralho, vou deixar o vídeo para quem quiser ver lá no site privado, o humano foi completamente destruído. Esses boys são realmente bem frios e não pensam duas vezes quando vão apertar o gatilho. Algumas horas antes dele ser baleado, o humano publicou um story no Instagram dele no carro com a namorada que estava a conduzir e mais tarde, já no restaurante, a namorada dele publicou um story da comida que eles iriam comer e cometeu o erro de muitos humanos que foram pegos. Mas a mina simplesmente colocou a localização deles e isso é algo que jamais poderás fazer se fosse alguém de nome importante na cena. Como já tinha dito por várias vezes nos vídeos anteriores, os rivais seguem os próprios rivais para monitorarem a localização deles e caso deixes alguma informação sair, eles pegam-te e apertam no gatilho mandando-te para uma área sem rede. Logo depois dela colocar aquela publicação, segundo diz em PNB, diz para ela pagar porque poderia ser perigoso. A mina se calhar fez aquilo mesmo sem saber ou talvez ficou emocionada com o almoço e deve ter tido isso que fez ela colocar o local. Mas mesmo depois de apagar a publicação, os rivais já tinham feito a monitorização e não adiantava de nada porque a porra do assalto iria acontecer. Segundo testemunhas, malice atirador entrou no restaurante e o humano foi logo direto a PNB Rock como se já tivesse tudo programado, ou seja, já sabia de quem se tratava do boy. Assim que chegou perto de PNB, o atirador sacou logo a pistola e deu ali voz de assalto. PNB em vez de seguir as exigências do ladrão, o humano começou ali meio que a queria discutir e como vocês sabem, tempo e dinheiro, e se ficasse ali por mais tempo e poderia ser pego pela polícia, sem pensar muito, o boy dispara por várias vezes no peito de PNB. E assim que os tiros foram disparados, as pessoas que estavam no restaurante entraram em pânico, vários gritos e empurrons, estava o caos. Mesmo depois de atirar contra a PNB, o ladrão ainda conseguiu roubar todas as joias dele, fugindo do restaurante e entrando em um carro de cor escura que estava à espera dele na entrada. Então a parada foi bem elaborada e lá o bagulho não é brincadeira, as armas não são fáceis e o boy que vai para roubar um desses humanos grandes tem que ser um real assassino, porque se der merda, o boy tem que sair atirando para matar. No último post que ele colocou lá no Instagram, vocês irão ver que o humano estava com várias joias desde colares, anéis, relógios e imagina no total quanto aquela porra deve estar avaliado. Claramente que o atirador não poderia sair dali sem levar as joias, porque supostamente aquela era a real missão, só que teve o contratempo de PNB ficar a reclamar e como vocês sabem, os humanos não perdoam. PNB Rock infelizmente morreu aos 30 anos de idade e vários fãs e celebridades já deixaram mensagens de apoio à família que nem estão a acreditar que isso aconteceu. A namorada do humano está a ser quase cancelada nas redes sociais e a mina deve estar realmente muito mal, imagina a culpa que ela deve estar a sentir e uma coisa certa, essa mina jamais será a mesma pessoa. Irá carregar essa culpa para sempre nas costas? É sinistro essa porra! Mas também tem muitas pessoas que dizem que eles foram cassados não pela localização da mina dele, mas sim porque alguém o viu a circular por aquela área e passou o rádio, ou seja, ligou para os manos. Essa parada aconteceu bem rápido, foi só entrar no restaurante e passou dois minutos, dois manos estacionaram ali mesmo, um saiu fora e cometeu a porra do crime. Em uma entrevista do DJ Academic, PNB conta sobre um incidente que acontecia há um tempo em que ele foi pressionado por membros criptos lá da Califórnia que queriam tirar uma com a cara dele por ele ser alguém importante na cena. Rock era o tipo de mano que dizia que não precisava de seguranças e entrava em qualquer área por crescer também nas trincheiras. Mas essa forma de pensar é errada a família porque dentro dos bairros existem vários manos realmente sanguinários e matar para eles é como se tivessem beber água. É fácil! Califórnia, nesse caso, ela é em Los Angeles, é uma zona que eu realmente respeito e temo pela quantidade de gangues cá por lá. Foi lá, por exemplo, onde se formaram os M-Astereus, os Mara Salvatrucha, uma das gangues mais temidas de toda a América. E também foi em Los Angeles, onde Tupac e Biggie foram mortos. Nessa entrevista com o DJ Academic, Rock disse também nunca ter sido roubado na vida e quando supostamente foi assaltado pela primeira vez, mandar um mano para uma área sem rede é foda! Que isso sirva de exemplo para outros rappers. Nessa vida, é impossível conseguir desagradar todo mundo. Tem manos que vão olhar para ti e dizer, eu não gosto desse boy. Quando perguntados porquê, eles vão responder, não sei, só não gosto dele. É algo meu assim. PNB Rock nasceu lá na Filadélfia, na Pensilvânia, sendo criado no bairro de Germatown. Quando ele tinha apenas 3 anos de idade, o pai dele foi assassinado. Aos 13 anos, o mano foi enviado para a detenção juvenil por cometer assaltos e brigar na escola. Aos 19 anos, o boy foi condenado a quase 3 anos de prisão, supostamente devido a um roubo. Assim que saiu de lá, o boy engravidou uma moça, tornando-se o pai pela primeira vez, isso lá em 2013. Em várias músicas, o mano faz referência à área onde ele cresceu. O nome PNB é uma homenagem à esquina onde ele viveu, chamada de Pastor Eusbynton. Recentemente, antes dele morrer, os promotores lá da Filadélfia futuramente iriam abrir uma investigação contra os PNB, dizendo que são uma gangue violenta porque lá na Filadélfia, também está o caos. Em apenas 9 meses, umas 400 pessoas já morreram devido à violência armada. Rock, por sorte, conseguiu sair de lá e namorar para Los Angeles, para poder alavancar a carreira musical e sair dali daquela bolha. Ainda por mais, a segunda filha dele nasceu agora em dezembro do ano de 2019. Até agora, ainda não há nenhum suspeito da morte do boy e a polícia continua a investigar. O restaurante que ele foi morto já está aberto e a funcionar normalmente. A mãe da segunda filha dele, essa que fez a publicação, terá agora que ser forte para enfrentar toda essa gente que está a acusá-la de ser a culpada. Mas sei e acredito que ela com certeza não deve ter feito aquilo por maldade. 6ix9ine chegou a fazer piada sobre a morte do Manu, dizendo que o Rock morreu por causa do Waffles, a comida que aparece na foto publicada pela namorada dele, minutos antes dele ser assassinado. Muitas pessoas começaram a dizer, caralho, por que não mataram o 6ix9ine? O People tem uma puta raiva de 6ix9ine que é algo inexplicável. Muitas pessoas estão com a boca aberta como é que ele tem durado assim tanto tempo. O Manu tira uma com a cara de todo mundo. King Von, Lil Dark, Chief Kiv, o boy, é um meme realmente. Mas a questão que muitos têm dúvida como é que 6ix9ine está vivo ainda, a resposta é porque ele é inteligente pra caralho e sabe andar nas ruas. Há um tempo atrás, lá no ano de 2020, PNB tirou uma com o 6ix9ine dizendo que gostaria que 6ix9ine morresse. Então, como vem a treta dele já é da muito tempo. Eu costumo dizer que 6ix9ine é o rei do marketing. Ele pode estar apagado, mas basta acontecer algo, o Manu aparece. Que PNB Rock descansa em paz e que a mulher dele possa realmente ter força para criar a filha deles, porque é muito, mas muito complicado. E o foda disso é saber que limparam o Manu por causa de uma joia igual Pop Smoke, que foi morto por causa de um Rolex que ela havia comprado a uns 25 mil dólares. E quando os garotos que o mataram venderam, só deu 2 mil dólares. E nisso, tiveram que fazer ali a divisão e lembro que no total eram 4 assaltantes, acho eu. Agora, é só dividir os 2 mil a dividir por 4, que dá no total 500 dólares pra cada um. Matar uma pessoa por causa de 500 dólares é foda. Los Angeles ultimamente tem estado cabuloso e o crime chegou mesmo até nas áreas dos ricos como Beverly Hills e Rodeo Drive. Lá, tal causa não se pode dar seguro em nenhuma parte. Por isso, se fores para Los Angeles, já mata antes com joias, porque tem Manos que estão dispostos a morrer e a matar por simplesmente algo material. Mas é isso, minha mana, meu mano. Espero realmente que vocês curtiram do vídeo. Se curtiste, não te esqueçam de fazer a inscrição no canal para não perderes nenhuma história. Até logo, fazer parte dessa família. Até a próxima! E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo